Agora a gente atualiza o caso em que uma vasta quantidade de munições, fuzis e armas foi apreendida durante uma operação em Caratinga. Situação mostrada ontem aqui na reportagem aqui do Balanjo Geral, né? Mais duas armas de fogo que faltavam serem apreendidas, né? Elas foram recolhidas durante uma investigação das Polícias Civil Federal e do Exército Brasileiro. Uma pistola .9mm e outra de calibre .45 foram entregues na delegacia. Um inquérito policial foi instaurado com o objetivo de apurar a conduta do investigado que agora poderá responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Tá aí, ó. Uma 9mm e uma calibre .40, né? São as armas que faltavam, né?